Olá a todos, no próximo dia 8 de Março, vamos estar com vocês no Dia Internacional da Mulher, no Salão Obra do Restaurante Paulos, na Avenida Amália Rodrigues em Odivelles. A partir das 9h, por isso, venham jantar connosco, venham se divertir connosco, e lá estaremos a fazer uma grande festa, ok? Mas tem beijinhos, tchau! Atenta-se, sinto bater tão forte o coração por ti, dá-me-te, dá-me-te, dá-me-te o amor, dá-me-te o amor. Só a ti vou me entregar, só a ti eu vou me dar, Meu anjo selvagem, só a ti vou me dar, Só a ti vou me dar, é da lua, pé do sol, pé do mundo, se quiseres, sem nada eu te vou negar, meu anjo selvagem, só a ti. Oh, amá!